E pessoal, para comemorar o Dia do Mídia, o SBT no interior marcou um gol de placa em Rio Preto, viu? Reuniu clientes e parceiros para acompanhar a transmissão do jogo entre Corinthians e Boca Juniors pela oitavas de final da Libertadores. O jogo foi transmitido com exclusividade na TV aberta pelo nosso SBT. Bola rolando na telinha do SBT. Momento mais que especial para reunir parceiros, clientes e agências de comunicação num ambiente super descontraído. Foi nesse clima que o SBT no interior celebrou o Dia do Mídia. Como no dia a dia a gente tem, às vezes, um dia travado, com muitas reuniões, aquela tensão de ter uma hora de reunião, num evento desse possibilita a gente conversar sobre determinados assuntos, expandir os assuntos. Ter um dia voltado para esse setor é muito importante, estar celebrando ao lado de pessoas, da equipe, de gente que a gente trabalha, que a gente convive. É muito legal. Toda empresa, toda família, pessoal de faculdade, todo mundo tem um momento de confraternização, seja um aniversário ou uma comemoração de uma meta batida. A festa foi no Usina Bar, em Rio Preto, que contou com talões para a transmissão do jogo entre Corinthians e Boca Juniors. Quem que ganha hoje? Hoje é o Boca. Meu palpite hoje é 2 a 1 Boca Juniors. Hoje é Boca, né? Não vai dar para o Corinthiansão. Está muito fraco. Essa é a primeira edição da Festa do Mídia, realizada pelo SBT no interior. Um evento para fortalecer o networking e o relacionamento com o mercado local. Acho que o mais bacana, além de conhecer os produtos, de ver a grade, é ter um momento onde a gente encontra com outros profissionais da área, onde a gente pode conversar e fora daquelas reuniões tradicionais, conversar com outras pessoas, oxigenar ideias. Acho que essa troca fora do ambiente de trabalho é bem bacana. É um momento que a gente pode se conectar com outros profissionais de marketing, né? A gente raramente tem esses momentos no dia a dia, então é muito legal se reunir com profissionais e trocar experiência, trocar ideia e estar mais próximo de todo mundo, né? Excelente, muito bem organizado. Depois desse momento de pandemia, a gente poder se reunir, comemorar. É excelente, muito bom. O Dia do Mídia é celebrado nacionalmente no dia 21 de junho, voltado aos profissionais da área de comunicação. Um momento mais que especial para se reunir. Satisfatório, né? E conhecendo pessoas diferentes, né? Comerciantes. É muito gostoso estar com os amigos, conhecer novas pessoas, que hoje é uma coisa que eu não conheço a todo mundo do SBT, né? Então eu acho que é muito legal e muito divertido estar reunido novamente com todo mundo. Muito legal, pessoal. Os detalhes aí do jogo que terminou em empate, não deu boca nem Corinthians. Você acompanha daqui a pouco no SBT Esporte, que começa às 1h15 da tarde.